Omana, deixa eu ir Eu aqui só tenho medo do mestre Zé Mariano Mariazinha botou flores na janela Pensando em vestido branco, véu e flores na capela Omana, deixa eu ir Omana, eu vou só Omana, deixa eu ir para o sertão de Caicó Omana, deixa eu ir Omana, eu vou só Omana, deixa eu ir para o sertão de Caicó Eu vou cantando com uma lisa no dedo Eu aqui só tenho medo do mestre Zé Mariano Mariazinha botou flores na janela Pensando em vestido branco, véu e flores na capela Omana, deixa eu ir Omana, eu vou só Omana, deixa eu ir para o sertão de Caicó Omana, deixa eu ir Omana, eu vou só Omana, deixa eu ir para o sertão de Caicó Eu vou cantando com uma lisa no dedo Eu aqui só tenho medo do mestre Zé Mariano Mariazinha botou flores na janela Pensando em vestido branco, véu e flores na capela Omana, deixa eu ir Omana, eu vou só Omana, deixa eu ir Omana, deixa eu ir Omana, eu vou só Omana, deixa eu ir Omana, eu vou só Omana, deixa eu ir Omana, deixa eu ir para o sertão de Caicó Omana, deixa eu ir para o sertão de Caicó Omana, deixa eu ir para o sertão de Caicó